E hoje nós acolhemos a pergunta feita pela Marisete, do Setor Primavera. E a Marisete pergunta assim, Francisco Júnior, como podemos dizer que o Espírito age em nós pelo batismo? Dona Marisete, podemos ver que pelo batismo o Espírito age dentro de nós, lá no mais íntimo do nosso ser. A partir daí, ele nos ajuda a sairmos de nós mesmos, para ajudar as outras pessoas, por meio de gestos concretos, de atitudes. Damos o primeiro passo. Com essa força espiritual dentro de nós, somos capazes de fazer coisas que jamais teríamos condições de fazer só com as nossas forças humanas. Você pode buscar mais orientação sobre isso na formação da liturgia do Frei Luiz Turra, da página 56. Mas, acima de tudo, fazer a experiência. Clame o Espírito Santo e dê o passo. Muitas situações não vêm da catequese. Elas vêm da experiência de praticar aquilo que se leu. Vêm da experiência de fé. A catequese, os livros, o próprio programa, ele te ajuda a despertar o desejo e a vontade de dar o passo de fé. Mas a fé, ela se experimenta. Faça essa experiência, dona Marisete, e eu tenho certeza que a senhora não vai se arrepender.